Bom galera, tô aqui no começo do vídeo pra me dar aquele salve pra quem me pediu no perfil da Steam, beleza? Então vamos lá, salve pro Kevin, pro GTW Dead Gamer, pro Gaijin, pro Zev, pro Blackshot, pro Aishow, pro Mercurio, pro Matt Helterun, pro Mack Crazy vendo o Lobo Roxa, beleza? E o salve dos primeiros 25 a pedir salve no vídeo anterior vai ser no final do vídeo, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, falou! Fala galera, aqui quem fala o Vagabes! Bom galera, tamo aqui de volta com as partidinhas ranqueadas e galera, teve um book muito estranho na minha conta, toda vez agora que eu tô logando no Rocket League, na verdade quando eu saio da Steam e entro na Steam logo no Rocket League, dá esse book que vai aparecer aí na tela. Tipo, os meus itens que eu ganhei, por exemplo, no dia passado, eles aparecem, entendeu? Esses itens que eu ganhei aí, que tá mostrando no vídeo, foi quando eu fiz o ForFan. E tipo, o meu XP voltou, véi! Vocês podem ver que no vídeo de ForFan eu tava 45, no nível 45, quase no final da terceira barrinha. E tipo, agora eu tô no começo da terceira. Eu fiquei, quando eu loguei, eu fiquei, meu, que merda SD, eu fui ver o vídeo, eu vi que eu tava com XP a mais, eu fiquei, que bug é esse? E tipo, tá dando toda vez que eu entro, se eu salvo com o preset de carro também, ele não salva. Se alguém souber aí o que tá acontecendo, me fala aí pra arrumar, porque bem chato eu entrei, eu pensei, nossa, eu tô... Eu baixei meu rank aqui, né? Não é possível. Enfim, bom, não muda muito isso, enfim, vamos lá procurar as partidinhas. Hoje vou jogar uma de 1v1 e o resto eu não sei, beleza? Do meu octane normalzinho. Vou procurar a partida, quando carregar eu volto. Achou aqui, partidinha contra o Jason. Jason, vamos lá. Vamos lá, Jason. Vamos ver. Vamos embora aqui. Tô no nível 40... Desculpa, opa, beleza, ganho aqui, ó. Fiquei aqui, já pode ser um gol se eu dar aquele toquezinho. Ah, errei. Sério? Ah, ele pegou, beleza. Eu tô na divisão 5, na verdade. Do shooting, se eu ganhar essa, provavelmente eu vou upar pra All-Star já. Porque antes eu já tava na divisão 5, ganhei, continuei, então... O que eu fiz? Passei pro cara, né? Mas de boa. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Chutei a bola. É nóis de ator, tá? Coisa, vou voltar. X1, aquela história, né? Paciência é uma virtude. Paciência é uma virtude, beleza. Ele chutou no cantinho, eu peguei de boas. Ah, esse toquezinho foi mal, hein? Esse toque foi muito ruim, podia ter sido um pouco melhor. Vamos ver o que ele vai fazer. Ah, ele tirou, vou dar só aquele toque pra cima, vou voltar. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele tocou. Olha, ele errou. Beleza, ele errou aqui. E... E... Beleza! Ah, ele chegou, velho. Ele chegou. É, dava pra ter feito esse gol aí. Eu meio que dei uma rateada. Vamos ver o que ele vai fazer. Nossa, quase foi gol, hein? Quase foi gol. Ele tá sem boost, eu acho. Vamos pegar os boosts aqui. É, ele tá sem boost. Opa, a bola picou. Ah, ele voltou. Não precisava ter ido na bola. Ah, 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 ele vai? Vou voltar aqui de boas. Voltar aqui de boas, não sem gol ainda. Ele tá por cima. Opa, ele se atrapalhou, deu uma bicicleta. Ih, não. Nossa, ele deu um toquezinho muito sem querer ali. Agora... Ah, não deu. Beleza. Ele abriu o placar. Ele conseguiu dar um toque na parede meio sem querer ali, né? Mas beleza. 1x0 pra ele. Vamos lá. Tem muito tempo de jogo ainda. Não mostra o nível dele, né? Ele é do console. Beleza, ganhou kickoff aqui. E aqui só fazer, né? Beleza, 1x1. Empatamos com o gold kickoff, né? Kickoff é muito importante em 1v1. Aquela história, né, mano? Kickoff não é sorte, não. Quer dizer, às vezes é. Pode crer que às vezes é. Mas a maioria das vezes não é, não. Se treina assim, kickoff se aprende, né? Ih, nossa. Toquei pro cima. Vou completar. Foi direto. Beleza. Consegui tocar antes dele. Até achei que ia completar, mas foi diretão. 2x1. Viramos até aqui rápido. Beleza. Aqui já. Esse kickoff eu odeio, mano. Nossa, ainda que ganhei. Eu não sou bom no kickoff diferente. Não sou bom. Opa, ele não vai vir. Então chutou aqui. Nossa, não pegou. Acho que ele podia ter pego, hein? Chutei bem em cima dele. Chutei bem em cima dele. Foi forte até. Beleza. 3x1. Vamos lá. Vamos lá que a partida tá legal. Jason joga bem. Beleza. Outro kickoff que eu ganhei. Ah. Nossa, foi gol ainda. Ele foi lá na gavetona. 4x1. Mano, eu tô indo muito bem de kickoff. Ganhei quase todos. Vamos lá, hein? Vamos lá. Tomara que eu meet de novo agora. No kickoff. Dessa vez foi neutro, né? Olha, ele tá ali atrás. Ele tá sem boost, certo? Ele tá sem boost, né? Ih, ele vai tentar pegar aqui de boost. É, sabia. Não sei por que eu fui ainda. A tosse em boost, ele sabe disso. Vou tentar só daquele... Vou tentar churro. Nossa. Tocou, hein? Ih, ele pegou o boost aqui. Vou voltar. Vamos ver se ele vem pra cima. Ele tocou. Beleza, eu tirei. De boinhas. De boinhas. Vamos ver se ele vem pra... Nossa, tirei dele. Calma. Vou pegar o ângulo aqui e chutar. Foi. Beleza. Consegui dar aquela gingadinha pro lado no final. Facilitou, né? Olha, eu consegui tirar dele e sempre buscar o ângulo, né? Eu busquei o ângulo ali. Chutei de boas pro gol. 5x1. Agora já tô com uma vantagem boa. Dá até pra jogar mais pacificamente agora. Mas agora que eu ganhei o kickoff, se der tudo certo, é gol. O kick ali foi sorte, meu. O kick foi bem desfavorável pra ele. Tô meio gripadinho. Desculpa. Vamos lá. 6x1. Pode rolar até 1x7x1. Ó, ganhei o kickoff, mas... Ah, tentei bater na pontinha do carro. Não deu muito certo. Não deu muito certo. Tocar ali. Ih! Ah, ele tirou. Nossa, ele tirou legal agora. Ele tirou legalzão. Tirou de costa. Beleza, ele vai vir. Não vai dar tempo, né? Vou pegar o bucha aqui. Vamos ver. Opa, ele chutou no meio do gol. Eu domino. Calma, calma. Só ter calma que é sucesso. Ele precisa fazer 4 gols. 5, na verdade. Opa, chutei aqui. Ah, ele vai pegar, né? Ih! Ih, ele dominou pra mim, né? Beleza. Ah, não, que eu errei isso. Meu Deus, errei um free goal agora. Errei um gol dado que ele deu pra mim. Dado que ele deu. Beleza. Sem malícia, né, gurizada? Nossa, explodi ele. Dessa vez foi... Não, não. Vou contar que foi... Foi na intensidade mesmo. Mas relaxa que nem dá pra fazer gol aqui mesmo. Ele vai vir ou tem... Nossa, errei. Nossa, deu... Deu certo? Nossa, 7x1. Beleza, deu certo. Que cagada, hein? Esse gol foi bem cagada. Eu tentei dar o jump, deu errado. Ainda deu no capozinho dele e sobeu pra mim. 7x1, famoso. Famoso em ranqueada. Vamos lá. Opa, outro kickoff. Ah, misclick. Dei misclick, era pra dar... Eu dei double jump sem querer. Era pra ir pra frente. Beleza, acontece, né? Ih, ele chutou. Liberé, eu merecia fazer. Eu merecia tomar, quer dizer, esse gol. Eu errei aquele... Eu dei misclick lá. Abre o gol pra ele. 7x2. 1 minuto. Dá pra segurar de boas. Nossa. Foi seco? Foi seco, né? Foi seco no gol. 8x2. Pô, eu vou falar aí. Esse jogo eu tô... Tô... Tô louco no kickoff. Tô ganhando todos pro quadro. Beleza, vamos lá novamente. Dessa vez ele ganhou. Finalmente ele ganhou o kickoff. Ele chutou pro lado. Ele vai pegar o boost. Tô sem boost. Falei, tocou ali errado. Vamos ver o que ele tem pra... Pra fazer. Ah, vai pra fora? Não. Nossa, foi lá no ângulo. Foi bom chute. Nice pra ele, mano. Nice pra ele. O chute foi bem dado. O jumpzinho dele, né? O flip. 8x3. Agora você tem que tomar cuidado. Menos que seja 5 gols. Olha só, ele pode até fazer agora. Ih, ele errou, hein? Que sorte. Se ele faz agora, ele fica com ânimo que só por Deus. Ih. Beleza. Nossa, chutei mal ainda. Vou jogar o boost aqui, já aqui. Meu olho começou a lagrimejar aqui. Tomara que não afete o olho. Ele não vai na bola. Então eu vou, mano. Nossa, ele bloqueou. Caramba. Ele vai tentar. Ele foi tentar. Ele teve que arriscar agora. Eu vou fazer, né? Beleza. Só fazer aqui. 9x3. Ele tentou arriscar porque tá no final do jogo. Tá uma distância boa. De placar. Aí ele tentou arriscar, né? Tá certo ele, mas... Agora acho que finalizou... Nossa. Outro kick, ó. Aqui. Fazer de bunda. Beleza. Fiz de bunda ainda. 10x3. Agora já era. Desculpa mesmo aí pela gripe. Tá foda. Eu sou um cara que tem... Não sei se vocês sabem. Acho que não, né? Nunca falei. Mas enfim, eu tenho... Rinite, mano. Sou fudido com isso. Sinusite, essas paradas. Beleza. Até pra mim... Ah, nem vou. Nem vou. Ô, louco. Ele se atrapalhou também. Ah, ele tirou ainda. Me tirou ainda. Eu sou bem fraco com esses negócios. Sinusite, Rinite. Tipo... É, me atrapalhei aqui na fala. Madani. Se vai acabar o jogo... Ó, ó. Ele fez gol contra. Beleza. Ele até fez um gol contra. Só de zoeira, né? Porque já acabou. 11 a 3. 11 a 3. Se eu esperar acabar... Ele podia ter que... Ah, ele não veio. Acaba, acaba. Beleza. Acabou. GG pra ele. GG pro Jason. Acho que eu vou parar pra All Star, né? Finalmente. Pra All Star, se der tudo certo. Ó, ganhei até uma antena da Hot Wheels. Eu não tinha jogado... Não pei, mano. Eu não pei. Ele era shooting mesmo. Eu não pei. Nossa, que estranho. Antes eu já tava no 5. Continuei de novo. 12 vitórias seguidas no 5. Ué, eu vou até olhar aqui... Quantos pontos faltam pra mim pegar All Star. Beleza? Eu já volto. Beleza, galera. Eu fui lá procurar. Faltava um mísero ponto pra mim pegar All Star. O jogo me deixou no troll mesmo. Beleza. Que off foi dele. Enfim. Aí eu carreguei outro 1v1 aqui. Já tô na partidinha. Já que... Opa! Nossa! Defendi. Defendi lá no ângulo. Porque eu quero pegar logo esse All Star, mano. Quero nem saber. Ih! Nossa, quase que ele fez um golzinho. Ah, tentei ludibriar ele. Ludibriar... Ah, será que eu vou... Ah, agora já era. Fui já. Ah, errei. Errei. Ah, fiz merda. Fui no bush. Ainda dá... Ah, não deu pra pegar. Beleza. 1x0 pra ele. Começou ganhando. Por isso que não se deve arriscar muito no 1v1 fazer aéreo. Porque se você erra, já era. É um gol tomado, né? 1x0 pra ele. Opa, esse aqui. Que até dá pra fazer aqui. Nossa, que chutinho fraco, mas foi, né? Beleza. 1x1. Ele tava longe de pegar a bolita. Empatei. Vamos lá em busca do All Star. Só ganhar essa que eu já upro, né? Fala que eu não perco. Fala que eu já cheguei tão pertinho. Fala um perco. Opa, olha esse kick, mano. Olha esse kick. Quase me trollou. Pegar o bush aqui de boinhas. E tá de costa, mano. Ah, ele virou agora. Acho bom. Ah, nossa. Olha que sorte. Olha que sorte. Ih, ele errou. Nossa. Ele errou. Ih, nossa. Dessa vez foi sem querer, hein? Vou te falar. Dessa vez foi sem querer. Mas, ó. Olha, foi no boost. Aqui eu chuto. Foi, beleza. Acho que ele não deve ter ido no boost, né? Depois de uma explosão ali. Foi sem querer. Essa aí foi sem querer. Do jogo anterior foi... Eu quis lá aquela hora. Mas, essa foi... Foi mal mesmo. Opa. Ela veio aqui. Beleza, gol. Ele deveria ter ido por meio a defender, né? Essas bolas de kickoff é muito perigosa. 3x1. Viramos aqui. Vamos lá. Estatuto de subcontrol. Subcontrol. Ih. Beleza. Foi pra fora, né? Ih, mano. Meu Deus. O que que eu fiz? Bugou. Bugou. Bugou a minha mente. Bugou a minha mente. Ah, não tem whoops no meu chat, sério. Bugou a minha mente. Foi mal mesmo por esse gol contra aqui. É que eu me afavorei das ideias, né? Ó. Ele não veio. Ah. O que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que é isso, Jesus Pai? Então eu vou. Ah, deu no... Não era o folhozinho dele. Vou voltar aqui e pegar o boost. O negócio é o Vilma não se apavorava. Ah, nossa que save, mano. Meu Deus. Calma. Calma. Agora entrei na pressão aqui. O cara joga bem. Tentar jutar aqui. Ah, ele previu, né? Tava muito óbvio. Agora é o gol dele. Beleza. Agora é o gol dele. Empatou 3x3. Chutei muito mal. Foi muito precipitado aquela jogadinha ali. Não devia ter feito aquilo, mas tudo bem. 3x3. Erros acontecem. Vamos lá. Ganha aqui. Kioff. Não. Ele ganhou. Nossa, ele ganhou. Feio agora. Gol dele. É, gol dele. 4x3. Ele virou. Olha os Kioff aí mandando no jogo, né? Kioff é decisivo assim, vamos ver. Não tem como. Beleza. Olha, ganhei aqui Kioff. Que eu consigo... Nossa, chutei muito mal. Mas vai... Sabia. Chutei mal, mas aquele... Quando ela bate no chão, engana muito. Foi ruim o chute, mas foi eficiente. Enfim, 4x4. Batei novamente. Vamos lá. Novamente. Kioff dessa vez foi meu traço. Se ele for no boost do meio, eu vou na... Ah, ele não foi. Ih. Onde é que tá a bota? Ih, tá sem boost, né? Tá sem boost. Ó, ele vai defender então. Beleza. Tentar dar aquele flip e acertar ele. Ah, nossa. Ele defendeu bem. Ele pulou antes que eu... Foi explodir ele. E ainda defendeu, né? Nossa, ele errou ali. Ele errou aqui. Aqui eu pego a bola. Ah. Ah, que mentira. Que mentira. Que mentira. Sorte que ele... Beleza. Vou pegar o boost aqui do lado mesmo. Vai dar tempo. Tá vindo pra cima. Kikizinho. Fia da mãe. Olha, ele tá vindo aqui. Um flip pro lado. Não foi gol. Beleza. Não foi gol. Sempre tentar inovar aqui, né? Então vai... Nossa, ele tirou legal agora. Deixa eu pegar o boost aqui. Acho que ele tá sem boost. Só acho... Meu Deus. Me deu um fake. Nossa, ele quase me deu outro fake, hein? Quase me deu outro fake. Hum. Mas se ele vem pra cima... Ele tocou aqui o tiro pro lado. Beleza. Nossa, mano. Olha como a bola sobe. Olha que tristeza. Nossa, olha isso. Acho que ele não tá aqui, né? Que eu consigo... Nossa. Não vai ser gol, né? Não vai ser gol. Vou pegar o boost aqui. A bola foi... Ah, olha esse... Beleza. Vou pegar o boost aqui. De boas. Se ele tá sem boost, né? Tá sem boost. Ele tá tentando me driblar de qualquer forma. Já que ele tá sem boost, né? Ó, beleza. Tira aí dele agora. Só manter a calma e chutar. Ó, pode parecer incrível, mas esses são os tipos de gols que eu mais erro em 1v1. Esses gols cara a cara. Cara, eu erro demais. Porque eu caio na pressão e acabo errando. 5x4. O jogo tá bem parelhaço aqui. Ah não. A bola quicou muito. Se ele chutar... Nossa, ele chutou muito bem. Ele chutou muito bem. Chutou lá no cantinho. Se ele chutasse mais no meio até eu pegar. Mas ele chutou muito bem. 5x5. Esse jogo tá foda, hein? O All Star não quer vinho. Não quer vinho. Não é piada bosta. Ó, errei o boost. Olha isso. Calma só. Não tenha calma. Vamos dar aquele chutinho chato. Se ele cair no... Nossa, ele tirou. Ih, fodeu. Nossa, só acho que ele tá no altão ali. Pegou o boost aqui. Ele tá sem boost, né? Só acho que ele tá sem boost. Tá, ele tá voltando. Beleza, ele tá voltando. Vamos tentar dar aquele power shot. Vem pra cá e chutar. Foi? Foi. Ah, não tem como. Esses chutes aqui são os mais eficientes em 1v1. Certamente que sim. Porque é muito difícil defender. O cara tava de costas ainda, né? Beleza, ó. O Kiki Horf foi dentro. Ih, voltou aqui. Aí ele não veio. Ele deixou pra mim. Beleza, vou pegar o boost aqui de boas. Ele tá vindo. Opa, aqui eu posso completar, fazer o golzinho. Ah, tá de sacanagem. De novo no travessão. Sai, mosca. De novo no travessão. Dois chutes assim já no travessão. O cara cagou na sorte. Ah. Ah, não. Olha esse Kiki. Ih, gol. É, foi gol. Esse Kiki aí, filha da mãe, mano. Filha da mãe esse Kiki. Foi muito feliz. Muita infelicidade pra mim, né? 6x6. 30 segundos. Ele tá fazendo de Kiki Horfiken. É, não foi. Não foi dessa vez, né? Ele tá vindo. Ele tá vindo. Opa, ele chutou aqui. Eu tiro aqui. Ele não vai vir. Então eu vou dar aquele... Ah, que bosta. Que bela bosta. Opa. Opa. Ele passou pra mim. Ele passou pra mim. Beleza. Consegui dar. Fazer um ângulo certinho aí pra chutar. 7x6, 14 segundos. Só não errar esse Kiki Off. Que é GG, mano. Só segurar. Nossa, deu até aquela bugadinha. Meu Deus. Fudeu. Aquela bugadinha pra dizer. Tu vai se fuder. Tu vai se fuder. Será que eu vou, mano? Ah, não. Nossa. Fudeu, 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 fudeu. Eu caio muito. 1. Agora já era. Agora já era. Vou até explodir aqui, mano. Nossa, errei. Ah, ainda bem que acabou. GG pro Arthur Facoury. Jogou muito bem. Joga muito bem. Agora sim que eu vou pro All Star, né? Finalmente. Vai, vamos, All Star. Vem. Vem. Ó, até ganhei um chapéuzinho aqui do Hot Wheels. Beleza. Beleza. All Star Divisão 2, mano. Cara, eu quase caí na pressão no final do jogo. Quase ali entreguei, né? Beleza. Eu pei pra Divisão 2 já. Isso é bom. Muito bom aí. Eu posso ainda perder que ficou no All Star Divisão 1, né? Bom, galera. Tô aqui no final do vídeo pra mandar aquele salve pra quem me pediu no vídeo anterior, beleza? Os 25 primeiros. Então, se você quer salve, seja um dos 25 primeiros aí a pedir salve. Neste vídeo, beleza? Que no próximo você será citado. Então, vamos lá. Eu não vou repetir as pessoas que eu já sei que eu mandei salve, beleza? Quer dizer, não é todos que eu me lembro que eu mandei salve. Mas tem sim gente que eu sei que eu já mandei. Então, eu vou não repetir, sabe? Pra deixar mais oportunidade pras pessoas. Salve aí pro LikeAnachosBR, pro Matheus Mota, pro Samuel Brandalize, pro Forever Gamer, pro Filho do Cronov, pro Que Diabo É Isso, pro ActiveArts, pro Beren Wallen, pro Juninho Júnior667, pro Pedro Henrique Pereira, pro Motoqueiro Fantasma, pra Samia Machita, pro Master Vini, pro Redel Bolt, pro Me Chama Matheus, Me Chamava Matheus, pro Just Gamer, pro Gamer Cauê, pro Mateuzin, pro Mookplay, pro Ruben Gamer, pro EZX Daniel, pro Anônimo S, pro Sector Games, pro OPKS, Twitch, pro Knight, HG e MVP, beleza? Esses já eram os salvos que eu tinha pra dar. Então é isso aí. Abração, falow-os. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado das partidinhas. Se gostou, deixa aquele like e se inscreve se você não é inscrito. É isso aí. Se vemos no próximo vídeo. Valeu e eu fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri